gigante aqui ó, vou pegar o palmo, segura aqui por favor pô, mas não deixa aparecer essas frases aqui feias não, aqui só pra mostrar aqui que, caramba, mais embaixo, mais embaixo aqui ó, encostei o dedinho lá, não dá pra fechar os dois palmos ou seja, o diâmetrozão do bicho confirma esses troços nojentos aqui pô, meti o mãozão, hum, ah vai assim mesmo isso aí é o bambu gigante